Você que está acompanhando a Copa Paulista aqui no canal Manto Juventino, sabia que aqui na Moca não existe um único time campeão da Copa Paulista não? Tem dois? Olá amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal, tudo bem com vocês? Pois é, aqui na Moca não existe só um time campeão da Copa Paulista, que é o Juventus. Tem dois times campeões da Copa Paulista, a partir do livro que foi lançado no ano passado, que nós já mostramos aqui no canal, que é esse livro aqui, o livro 125 anos do futebol paulista. Nesse livro, a gente já mostrou quando fizemos o vídeo passado, contando a história do Juventus, do título paulista do Juventus, foram reconhecidos oficialmente e unificados vários títulos de divisões do interior e também títulos de Copa Paulista. Isso é o que consta aqui no livro, lá na página 540, 541. Vou até ler para vocês algumas coisas, olha só. A Copa Paulista tem uma história que remonta à década de 60, de acordo aqui com a história que a federação conta dela mesmo, né? Em 62, a federação promoveu pela primeira vez uma competição nesse formato com a intenção de movimentar as equipes nos intervalos do calendário nacional. Nesse caso, com o agravante de ser o ano de Copa do Mundo, é, o ano em que o Brasil foi bicampeão no Chile. Então, foi disputada a primeira taça São Paulo, com 69 equipes em 16 grupos, o vencedor foi o Corinthians. Muito bem. Em 79, de acordo com o que a federação conta, foi criada a Copa São Paulo de Futebol Profissional. Essa competição foi disputada por três anos, e assim como hoje, reunia equipes que não tinham calendário nacional. E foram vencedores a Associação Atlética Internacional de Bebedouro, em 79. Em 1980, o Clube Atlético Parakiramoca. E em 81, o Oeste de Itápolis, atualmente o Oeste de Barueri. E em 1985, mais um torneio foi disputado, com 54 equipes, comemorando os 50 anos da Fundação da Liga Paulista de Futebol e os 20 anos da Rede Globo. O campeão foi o São Bento de Sorocaba. De acordo com o livro da federação, esses títulos se unificaram, foram unificados, aos títulos que começam de 99 para cá, que são da edição atual da Copa Paulista, com o hiato no ano 2000, que no ano 2000 a Copa Paulista não foi disputada. Portanto, em 1980, o Clube Atlético Parakiramoca foi campeão do torneio da Taça São Paulo, que hoje é a Copa Paulista. O Parakiramoca é um clube fundado em 24, tem quase a mesma idade do Juventus, é um pouquinho mais velho, ele é de 1º de Março de 24. Vai fazer 100 anos também, daqui a 2 anos. Ele disputou 9 vezes o Campeonato Paulista e está aqui registrado no livro. Ele foi uma presença constante nos anos 20, nas divisões inferiores da Ápia, e na década de 70, em 79 e 80, disputou também as divisões equivalentes hoje à 5ª e à 3ª divisão, equivalente à Série A3, portanto, foi o máximo que o Clube Atlético Parakiramoca chegou. Era um clube muito forte no futebol de salão, é um clube social ainda hoje ativo, ainda hoje com uma presença forte na sociedade aqui da Moca, e ele foi campeão de um torneio que hoje é equivalente ao Campeonato da Copa Paulista profissional. Isso é o que conta aqui no livro que a própria federação lançou sobre a história do futebol aqui no estado de São Paulo. Mas, começou a bola a rolar agora na Copa Paulista, que nós estamos acompanhando, a federação lançou um guia para essa competição, que mostra todos os times e tudo mais. Mas, nesse guia consta os campeões, mas não constam os campeões antes de 99. Eles foram esquecidos novamente. O que adiantou a federação lançar esse livro no ano passado? Se a história que ele conta, se os títulos que foram reconhecidos, foram ignorados agora. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você sabia dessa história, comente aí com a gente, curta, compartilhe com seus amigos que gostam de futebol. A gente se vê na próxima semana, ou qualquer dia aí que tiver um vídeo novo aqui no Manto Juventino. Um abraço, até mais!